Bom dia pessoal, estamos aqui novamente de volta, segunda-feira, tá certo? Para mais um vídeo aqui, tá? Graças a Deus o pedreiro já começou, né? E vamos dar continuidade aqui, o nosso serviço aqui na nossa chacra, tá certo? Essa semana eu quero trazer vários conteúdos para vocês, quero trazer aqui na obra, pescaria E essa semana vai ser uma semana apertada, tá? Para trazer aí bastante conteúdo para vocês E eu quero que vocês não percam cada momento, né? Fazendo aqui a chacra, tá? Vou mostrar a vocês aqui o serviço, como está ficando Quem está chegando aí, se inscreve no canal, tá certo? Deixa aquele like, tá? Que Deus abençoe todos E vamos para mais um vídeo aí, né? Segunda-feira, ensolarado, graças a Deus Acho que não vai chover, né? E vamos comigo aqui na obra, vou mostrar cada detalhe a vocês Começamos aqui a fazer aqui Como é o nome desse negócio aí mesmo? A sapata, gente, tá aí, ó Já começou aqui, graças a Deus, né? A sapata vai ser nesse nível aí A outra vai pegar mais um pouquinho alto, né? Aí tá aqui o Juspredeira, o Cervente Luciano e Joel ali Máquina de fazer massa E vamos mostrar aí cada detalhe a vocês aí, pessoal, tá? São exatamente 10 horas da manhã, tá? E vamos mostrar aí pra vocês aí como vai ficar aí o serviço Beleza, gente? Já estamos aqui na parte da tarde, certo? Os meninos estão carregando aqui os tijolos aqui pra fazer a sapata Acho que umas duas horas o caminhão tá vindo Acho que daqui a meia hora Os meninos estão fechando aqui essa outra parte aqui, ó Acho que daqui pra quatro horas já tá Essa pata aqui toda feita E eu acho que amanhã Acho que amanhã já termina essa sapata aqui Pra começar a fazer já os muros da casa, né? Fé em Deus A paisagem aqui, pessoal, é muito lindo mesmo, tá? Aqui é um canto alto Um canto maravilhoso pra você fazer uma chacra, pra você ir no final de semana Quem quer um canto tranquilo, pra relaxar, esse é o local Já já voltamos aí, pessoal, tá? Pra eu mostrar como é que tá ficando o serviço aí, tá? Mais tarde eu volto pra finalizar esse vídeo aí com vocês, tá certo? Vou ligar a bomba aqui Aí eu mandei o menininho ali ligar É que eu tô aqui de japonesa Aí não dá pra passar na lama Que eu esqueci a bota em casa, tá? Aí aqui é a parte de baixo, né? Aqui é o brejo, onde a água sobe Aí a encanação passa por aqui, ó Aí leva lá pra cima Aí uma ladeirinha aí de um... E aí, gente O serviço tá bem adiantado, tá? São exatamente três e meia É... Meu celular tá com dezesseis por cento aqui De bateria, tá? Fazer uma filmagem aqui pra ver Pra vocês verem aqui como é que tá Certo? Certo? Tento? 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 daqui para umas quatro horas eu acho que dá para fechar aqui né essa metade aí o 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 Já são 3 horas gente Eu acho que o material não vai chegar hoje Acho que pode chegar amanhã de manhã Mas chegando hoje O celular não está descarregando aqui Aí eu vou ver se dá para dar uma filmada Está só com 14% Vou esquecer o carregador em casa E aí pessoal, estamos finalizando aqui Só tem mais um pouquinho de massa Não vai dar tempo aqui de fazer a filmagem Do material chegando A bateria está fraca Amanhã é outro dia Graças a Deus A gente já terminou aqui a sapata quase toda Amanhã a gente está finalizando Graças a Deus E vão acompanhando aí Vamos fazer vários vídeos de pescaria Essa semana Vamos fazer umas pescarias de traíra De tarrafa Essa semana vai ser bastante conteúdo Para vocês Tá certo? E até o próximo vídeo aí Gente, valeu Vamos finalizar o vídeo Tchau 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 Tchau